Olha, uma das coisas mais importantes, eu acho que isso é uma marca que o PT trouxe para a política brasileira, foi a ideia de que os movimentos sociais só cumprem a sua finalidade social e política se eles mesmos forem os protagonistas das ações modificadoras. Ou seja, em vez do movimento social terminar na demanda e na reivindicação, o movimento social se torna protagonista da ação transformadora. E é isso o mutirão. O mutirão é essa maneira pela qual os movimentos sociais se transformam diretamente em protagonistas da ação social, da ação econômica, da ação política. É, portanto, a forma mais perfeita da ideia democrática de participação. Você participa do poder porque você participa da ação transformadora. Então, o mutirão é um sonho na política brasileira porque ele transforma a estrutura mesmo da sociedade brasileira e o modo de fazer política. E nós sabemos que Nabil é um dos campeões da ideia do mutirão, da prática do mutirão. Com a ideia de que a intelectualidade, o mundo cultural, os movimentos sociais estão com o Nabil e ele já está eleito, você tem um recuo da campanha, uma diminuição do esforço da campanha e um deslocamento de votos, que faz com que o resultado seja o Nabil não se elege, o Nabil fica como suplente. Então, a primeira coisa que nós temos que impedir dessa vez é a ideia de que ele já está eleito. Ninguém está eleito antes da apuração dos votos. Então, é se manter na luta, se manter na campanha e não ter essa ideia de que já está eleito. Se for eleito com uma quantidade enorme de votos, muito bom, inclusive porque ajuda outros se isso acontecer. Mas há um segundo motivo que não é, vamos dizer, conjuntural, porque esse da questão da campanha como já está eleito, é uma coisa conjuntural, uma coisa que acontece no período eleitoral. Existe, entretanto, algo que nós poderíamos chamar de estrutural, que é a maneira pela qual a sociedade paulistana está organizada, repetindo de maneira quase exemplar e paradigmática as características da sociedade brasileira, como uma sociedade oligárquica, autoritária, hierarquizada, vertical, que transforma as diferenças em desigualdades, naturaliza as desigualdades e propõe e exerce a exclusão social, política e cultural. Então, a sociedade paulistana opera nesse registro. Ora, um candidato que propõe mexer com essa estrutura, porque ele propõe como ação política e social o mutirão, portanto ele propõe a participação, significa, primeiro, que ele recusa a ideia da desigualdade e da exclusão e ele afirma os direitos de cidadania de todos. Segundo, significa que ele modifica a noção de representação. O representante não é eleito para fazer favores aos seus representados, mas ele é eleito para realizar as reivindicações, as demandas dos seus representados. Ele destrói a noção de que a representação é uma relação de favor, que é típica da sociedade conservadora paulistana. E, em terceiro lugar, evidentemente, ao alterar a forma de fazer política e ao alterar a representação, ele altera também a composição da sociedade paulistana pelo processo de inclusão. Então, há um conservadorismo na sociedade paulistana que teme uma figura como o Nabil, porque o Nabil põe em questão e põe em risco essa maneira como a sociedade paulistana está estruturada. E é exatamente por isso que é tão importante eleger o Nabil, porque ele representa a possibilidade de furar o bloqueio do autoritarismo e do conservadorismo da sociedade de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti